Vamos, então, dar início à mentoria de Eruno Krien, ou Kryan. É Krien, né? Eruno Krien, né? Eruno Krien. Será que isso é um trocadilho, mano, seu nome? E eu não peguei até hoje. Eruno Krien. Pode ser? Pode ser o quê? Enfim, esse aqui é o portfólio do Eruno. Já dei vários feedbacks ao longo de muito tempo aí pro Eruno, mas hoje é oficial. Hoje temos um projetaço aqui, com muito texto, que eu não vou ler, e é isso aí, tá bom? Eu quero aplausos. Valeu, Eruno. Vamos lá, eu vou tentar, tá bom? Eu vou tentar não estragar a sua mentoria. E dá a mão, vamos junto. Olá, meus queridos e queridetes. Agradeço de antemão pela oportunidade de poder participar desse grande projetão lindo que são as mentorias do Divo Supremo Marcão. Beleza. Pequena apresentação. Meu nome é Eruno. Sou um pequeno gigante viciado em arte. Acredito fielmente que todo tipo de arte se complementa de alguma maneira. Então, tento experienciar o máximo possível sempre. Sou dançarino. Fazem 12 anos. Fui animador 3D, 2D, em um filler na minha vida. Comecei a cantar e a atuar faz uns 2 anos e desenho desde que me entendo por gente. Mas uma coisa sempre se manteve durante a minha jornada. Que eu amo criar personas e personagens que cativam e atraem o público. Dito isso, venho com o objetivo de trabalhar a minha arte conceitual nessa mentoria. Então, mentoria de concept art. Ah, se eu tivesse visto esse TLDR aqui, eu teria pulado, viu? Sou Eruno doido da arte. Mentoria marca nós. Concept de personagem. Aí, valeu. Consciência. Tudo que eu faço e produzo deve partir de um ponto de minha finita consciência. Mesmo que o objetivo seja o poderoso inconsciente. Objetivo principal. Desenvolver um personagem do início ao fim da mentoria. Objetivos secundários. Melhorar meu shape design. Fazer o que eu gosto dentro das barreiras de um diretor. Oxi, tô aqui pra te dar barreira não, fi. Tô aqui pra te deixar livre. Vai. Boa. Melhorar minha criatividade. Contar uma história. Nem que seja apenas com o personagem. Você já contou uma história aqui, hein? Pronto. Um objetivo secundário. Check. Contou uma bela história. Longa. Não, mentira. Tô brincando. Utilizar de maneira eficiente todos os meus conhecimentos de outras áreas da arte. Me divertir. Outros que vou gerar no processo. Ok. É um ETC, né? Projeto 1. Só entender o... Tá. Projeto 1, projeto 2. Temos votação, galera. Temos votação. Presta atenção que vamos votar em qual projeto ele vai fazer, hein? Projeto 1. Alvorecer. Projeto pessoal. Desenvolver um projeto do povo do sol. Esse projeto 1, especificamente, é desenvolver um caçador do povo do sol. Já produzi materiais que estão no entorno dessa tribo, mas, no caso, eu produzi coisas da tribo inversa, o povo da lua. Primeira exploração do povo do sol e exploração do povo da lua. Porém, depois de ter ganhado mais experiência e de ter certeza com os meus objetivos, eu dei uma revisada neste projeto. Desenvolver a nova versão do povo do sol, que é o que ele vai fazer. E aqui a nova versão do povo da lua. Olha o up do projeto. As primeiras explorações e o que ele fez. Ah, que legal. Legal. Beleza. Projeto 2. Personagem para o LOL. Ai, vocês não cansam, mano. Só LOL. Ah, projeto 1, né? Povo do sol. É isso, né, galera? Vamos? Já? Bora seguir? Eu quero aplausos. Aê! Vai ser povo do sol. Que legal. Vai ser um projeto muito legal de acompanhar. 2. Já estão votando no 2? Deixa eu... Vou dar... Ele escreveu aqui. Vamos dar uma chance, velho. Para esse projeto, eu tenho que desenvolver um personagem que se encaixe no universo do LOL. Eu sou apaixonado. Não quero desmerecer a sua paixão, Runeiro. Desculpa, de novo. Pela quarta vez hoje. A minha ideia é responder a pergunta. E se existiu uma pessoa de Ixtalc no meio das guerras todas que aconteceram no passado, ficou para trás e eventualmente foi possuída por um Darkin? E se, pessoal? Epa! E se? Ô, louco! Nossa, já imaginou? Que loucura que ia ser esse mundo. Eu tenho a resposta. Ia virar um novo champion. Não é mesmo? Algumas referências de Darkin. Darkin são semideuses, corrompidos, aprisionados em armas e são libertados quando entram em contato com algo vivo. Ô, 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 ô. Gente, ô. Algumas referências da Ixtal. Ixtal. Pessoas Ixtal possuem maestria com a magia elemental. Como cidade, atualmente eles são como se fosse Wakanda, isolados em uma sociedade externa. Ô, 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 ô. Darkin mais Ixtal. Ô, 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 ô. Segundo projeto, então, seria esse personagem, esse novo champion do LoL. Então, projeto pessoal ou mais um personagem pro LoL? O que vocês acham? Vou criar uma votação e vamos decidir junto, democraticamente. Tá bom? Vamos lá, peraí. Qual projeto e por que há número 1? Número 1. Por que sim? Número 2. Por que não há 1? Tá? Valendo! Projeto 1 ou projeto 2? Por que devemos seguir com o projeto 1? LoLzeiros Assemble. Ô, louco. Os caras vão me pegar na porrada, hein, meu? Ô, louco. Os caras vão me dar um gank, meu. Se me pegar na rua, rapaz, é gank na certa. Eu preciso tomar cuidado, hein, meu? 1 ou 2. Pode votar aí, chat. Pode votar, eu vou deixar subir um pouquinho mais, tá? E a gente já decide. Os caras tão lutado. Não é possível que eu não tenha nenhum fã de LoL. Agora eu tô com dó, velho. 19% é um massacre. 100 votos, hein, ó. Tem que passar dos 100 votos. 100 votos não conta. 101. Ó, tá quase. Tá quase. Encerrei. Encerrei. Claramente o projeto 1. É um projeto que tá no coração do povo, tá? Ó, o Erunon. Eu votei no 2 por empatia. É, então, Erunon. Vamos seguir com o projeto 2? Ah, não tô nem aí. Vamos seguir com o projeto 2? Eu era... Eu tô fazendo bait com o chat. O 2 é muito bom. Eu tô com dó do 2. Eu tô com dó. Porque eu... Eu tô querendo pedir desculpa. Porque eu estraguei muito essa mentoria. Eu não quero estragar. Eu estraguei muito. Eu fiz... Eu fiz muito caos. Me perdoa, Erunon. E o 2 não tá... Não tem de todo mal. Eu acho que é muito legal. Na verdade. Eu não quis desmerecer os seus gostos, tá? Então, vamos fazer o 2, tá bom? Darkin mais Ixtal. Eu vou levar a sério. Caiu Pix. Oh, que isso? Alô? Alô, senhor Rito? Oi? Não. Que isso? Vamos fazer o 2? Erunon. Acho que pode ser legal. Pode ser legal até porque a gente tem uma... Deixa eu pensar no motivo. Porque pode ser legal. É legal porque a gente já tem uma identidade visual pra seguir. Acho que vai ser muito bom, assim. Sabe? Se adaptar a uma identidade visual que já existe. Tem uma legião de fãs também. Pelo mundo. E é isso, tá? Vamos seguir com a 2? Vai ser super legal. Vai ser super legal. As referências aqui são muito legais. Eu não entendi a história, pra falar a verdade. Eu não entendi quem que é quem. Mas eu achei legal. Esses concepts aqui são muito bonitos, mano. Será que você consegue fazer uma parada nesse nível, assim? Vamos tentar fazer uma parada nesse nível, na moral? Qual que você prefere, Erunon? Bora? Bora? Eu acho que tá da hora, mano. Sabe por quê? A gente pode também tentar desenvolver um pouquinho o lore, né? O lore do jogo também. Pra esse lado. E aí a gente não precisa se limitar um tanto, assim, ao personagem. Acho que você pode fazer algumas coisas do entorno desse personagem, sabe? De alguma forma a gente consegue misturar essas raças e criar, tipo assim, não só a roupa, mas o ambiente que ele mora, sabe? Alguma coisa desse entorno acho que pode ser muito massa, cara. Ó, imagina se ele faz algo nesse nível, no projeto pessoal dele. É, cara, eu acho que pode ser muito legal. E pro portfólio dele vai ser legal também. Pra ele colocar uma tagzinha ali do LOL. Entendeu? Entendeu? Ó, eu prometo que até semana que vem eu vou tentar entender a história disso aqui que você falou. Se existiu uma pessoa de Stahl, no meio das guerras todas acontecem no passado, que ficou pra trás e eventualmente foi possuída por um Darkin. Tá prometido. Até a mentoria da semana que vem eu vou ter entendido essa frase. Tá prometido aqui. Eu vou atrás da lore do LOL e eu vou me redimir com você, Eruno. Eu não quis desmerecer o seu gosto, tá? E eu não vou mais zoar LOL nessa live também. Tá bom? Então esse aqui é um compromisso meu e seu. Vamos nessa? Já fica indicação do universo lúdico. O que que é isso? É um canal no YouTube? Pra provar na última live da mentoria joga uma ranqueada. Vamos ver, hein? Vamos ver isso aí. É um canal que explica as lores de LOL. Pode deixar, pessoal. Pode deixar. Vou assistir. Enquanto eu tô trabalhando, eu vou ficar ouvindo a história. E até semana que vem eu vou entender o que que é X-Tal, quem que é Darkin. Beleza? Vamos lá, então. Valeu, Eruno. Ó, da hora. Espero que a gente tenha um projeto muito da hora juntos aí, ó. Uh, projeto pessoal. Uh, aqui ó. Esse aqui é LOL, pô. Aqui a gente é LOLzeiro. Vocês veem aqui que é projeto pessoal. Bora. Vamos que vamos, vamos que vamos. Aí, então, pra semana que vem, eu acho importante colher referências, mais referências dessas raças e já começar algumas explorações mais soltas de desenho, sabe? Tenta explorar um pouquinho o entorno, se quiser separar algumas músicas, background. Eu não sei se aparece em alguma coisa de animação também, pegar uns prints das animações pra você entrar nesse universo e já rabiscar algumas coisinhas, tá bom? Então, eu acho super válido até entender até onde você quer chegar com esses projetos. Tem projetos excelentes que eu queria te mostrar aqui, que provavelmente você conhece, mas vamos deixar registrado isso aqui em vídeo, que é... Qual o nome daquela personagem? Zoe. Ó. Caraca, é uma atrás da outra, que é muita informação de LOL aqui, ó. Zoe, LOL, Concert, Art, Art Station. Nossa, mano. Já falei tanto desse projeto que eu realmente adoro. Aqui o projetinho da Anna Nikonova, New Milk, que tem todo o desenvolvimento dessa personagem e explorações de estilos diferentes também de desenho. Então, você percebe que ela poderia ter ido pra vários caminhos diferentes, tá? Eu acho bacana a gente criar vários sketches, várias explorações, primeiro em linha e pode testar estilo diferente. Se você se sentir mais confortável com mancha, não tem problema, pode fazer com mancha. Nesse estilo, nessa mentalidade de ser solto, entendeu? Faça algo solto, bem desengessado, sem certezas. Nesse começo de Concept Art, é importante que você não tenha certeza de nada. Deixa a mente bem livre, bem solta e explora um pouquinho essas ideias iniciais que a gente vai tentar moldar um pouco a direção disso. E, ao mesmo tempo, eu queria que você, se possível, explorasse possibilidades de algum próprio, alguma parte de cenário que a gente pudesse também criar alguma coisa, pra, na apresentação, você ter um projeto bem encorpado pra montar ali no ArtStation, tá bom? Então, não só a personagem, mas eu queria que você explorasse um pouquinho mais outros caminhos pra criar isso aí, tá? A Zoe era especialmente volátil. Acho que ajudou muito o tema da personagem. Engraçado é que o Marco nem sabe quem é a Zoe. Por quê? Eu não sei mesmo, eu só conheço os projetos, eu achei muito legal. Vocês estão me julgando? Eu achei que a comunidade de LOL era uma comunidade que abraçasse todo mundo. Vamos nessa? Me aceitem? Mas eu acho bacana. Pelo menos a apresentação desse projeto aqui é maravilhoso. Usem a Ana Nikonova como referência, porque ela é sensacional. Tudo que ela posta é de altíssimo nível, assim, tá? E no finalzinho também eu quero ver a clássica cena da personagem dentro do jogo, assim, tá bom? Isso vai ser bem legal de fazer. Ficou claro o que você precisa fazer nessa semana? Pra próxima semana? Bele, bele? Bele, bele, então. Agora sim, vamos que vamos. Valeu, Eronô, e desculpa pela sétima vez.